E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e olha só o que a gente conseguiu, velho. Eu tava explorando aquela caverna lá e eu fui muito, muito além, velho. E tanto é que eu vou pegar agora pra gravar esse episódio aqui, pra vocês verem o que eu encontrei lá, que cada dia que passa a gente tá descobrindo mais coisas. E aí vocês lembram, né? No episódio passado eu consegui pegar essa machadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. É, não dá pra ver muita coisa. Consegui pegar essa machadinha e aí agora explorando, agora ia pouco, ó. Faz nem meia hora. Eu peguei esse martelo do Thor aqui, velho. Que bagulho topzera, truta. E ainda não sei o que ele faz, eu sei que ele tem várias skills. E assim, aí eu vou lá na caverna lá, pra gente ver que eu achei um bagulho lá que tem que reconstruir pra conseguir subir lá e, mano, tem muita coisa pra explorar, velho. Ah, eu comprei a mochilinha com o meu slot, agora tá muito mais fácil de farmar as coisas. E upei a bancada pro nível 3. Nesse episódio eu ia fazer tudo, mas não vou fazer não. Vou fazer essa lança e eu quero fazer essa picareta aqui. Eu só preciso de mais... Uh! Será que deu? Opa, deu certinho. E olha, esse bagulho custa tudo gold, velho. Só porque é a era do gold aqui, ó. Do cavaleiro. E aí, cadê? Vamos lá. Nossa lança aqui. Essa lança aqui parece ser bem melhor. E bem mais forte, né? E aí, quer mais? Eu vou levar... Mais nada. Bora, deixa eu ir na cidade que eu quero ver um negócio, rapidão. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Quero ver o seguinte. Se eu usar a skill aqui, que ele bate no chão. Ah, não quebra. E a skill do R. Opa! Só preciso acertar, né? Tá, não funfou. Mas tá tudo bem. Deixa eu ver um outro negócio aqui. Porque, mano, é assim. É na base da tentativa e do erro. Tá, não quebrou também. Ainda não liberou isso. Agora, talvez uma coisa que dê muito certo é isso aqui. Vocês vão ver. Com essa marreta aqui. Vou tentar aqui primeiro e depois, se eu não conseguir aqui, eu tento em outro lugar. Não quebrou. A minha esperança é que era que isso aqui quebrasse, ó. Mas não quebrou, não. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Que eu acabei não mostrando. Deixa eu só mostrar pra vocês. Caraca, já tá quase cresceu isso aqui. Eu mudei a casa de lugar. Ela tava um pouco mais pra baixo. Aí eu mudei. Ela tava... Não vou conseguir virar a câmera. Mas ela tava pelo cantinho aqui, ó. Aí fiz isso aqui. Essa farm aqui. Coloquei o moinho. Porque você colocando o moinho. Além de você conseguir colocar o trigo que você colhe aqui pra poder fazer essa farinha aqui. E com a farinha você fazer o pão. E o pão vende caro. E também recupera muita vida. O moinho, ele também serve pra abastecer automaticamente a cisterna. Então, ó. Tem o poço aqui. Eu não preciso mais ficar pegando no poço. Aí passa aqui pro... Pra cisterna. E o moinho puxa essa água do poço pra cisterna. Então, aqui, tipo, já tá uma farm, entre aspas, automática. Eu só tenho que vir aqui e farmar depois com a foice. Já era. Agora sim. Boto o pãozinho aqui. Isso aqui eu não vou colher agora, não. Eu vou lá na dungeon primeiro que eu quero mostrar. Ah, não. Antes de ir na dungeon, deixa eu ver o bagulho, né. Que eu falei que ia ver. Não destrói nada. Ah, não acredito. Vim aqui à toa. À toa, não. Deixa eu mostrar um negócio. Já que tô aqui, né. Meu Deus do céu. Eu começo a fazer um bagulho. Eu vou pro outro. Vou pro outro. Se você vir tudo pra esquerda aqui, ó. Descobri também isso jogando no offline aqui, ó. Se você vir tudo pra esquerda aqui, ó. Você chega na ilha do pirata. Aí tem um tesourinho ali que a gente pode pegar já já. Tem mais... Tem uma bandeira lá em cima, ó. Deixa eu ver se consigo enxergar aqui. Não, não consigo. Tem uma bandeira lá em cima pra pegar. A gente tem que construir aqui, ó. Ah, o que que eu consigo colocar aqui? Você... Não, não. Ah, tem que subir na prancha aqui, ó. Tá bom. Consegui subir aqui. Achei que tinha alguma coisa importante. Nunca vim aqui. Deixa eu bater uma fotinha aqui. Achei que ia ter alguma coisa de diferente aqui. Não tem nada. Ah, fechou. Bora. Aqui o foco da missão não é esse aqui, não. Falar pra você que o jogo todo é feito lá na dungeon. Tipo, aqui fora é só pra você sobreviver. Porque, mano, na dungeon é onde tem todas as coisas, velho. Tudo, tudo. E eu passei um bom tempo lá. Eu já vou direto. Eu não vou ficar matando nenhum bicho, nem farmando aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês logo o negócio lá. O problema é eu achar o caminho. Eu sei que é descendo. Só que é aí que tá. Descendo pra onde? Porque tem vários caminhos aqui esse bagulho, velho. É, tudo pra esquerda. Vai chegar nesse lugarzinho que tem essa ponte pra lá. E essa pontezinha vai descer aqui reto. É, agora lembrei. Aí continua descendo aqui. Isso. Boa 06. Aí. Aí aqui continua descendo. Vai passar aqui. Nossa, espero que não... Vai continuar descendo. Mano, nossa, eu tô agrando muito o bicho, velho. Continua descendo. Tô chegando. Acho que eu vou ter que subir de novo. Acho que eu subo aqui. Deixa eu ver. E vou pra direita. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Aí eu reconstruí essa ponte aqui e foi que deu acesso pra lá. Isso. Não, não... Hum, não foi isso, não. Aqui. É... Foi essa ponte que eu reconstruí? Não, não foi. Esses dois negócios não tem nada. Sobe. Hum... Caramba, velho. Deixa eu acender isso aqui pra eu saber que eu passei aqui. Continua subindo. Opa. Não. Vem daqui, então continua... Aí ferrou. Ai, nasceu o bicho ali. Ah, não. É descendo mesmo. Será que eu não quero matar esses bichos, mano? Opa. Aqui, aqui, aqui. Essa é a ponte que eu reconstruí. Ai. Mano, aí o martelo eu peguei aqui, nesse lugar aqui. Esse martelão aqui, ó. Que não dá pra enxergar nada. E aí, mano, tinha muito bicho aqui. Foi muito treta, cara. Mas consegui pegar o martelão aqui. E aí, continuei andando. Aí, cheguei aqui, tinha esse totem. Beleza. Peguei esse totem. Hum... E eu já sei. Eu já sei. Isso aqui, se eu não me engano, é o mesmo desenho que tem nos bichão do... Daquela ilha separada lá da esquerda. Talvez, de lá, eu consiga já teleportar direto pra cá. Mas, beleza. E aí, encontrei isso aqui, ó. E tem essa escrita. Aí, tá escrito que... As cordas não aguentaram o peso do pessoal. Porque eles entraram em desespero e tava todo mundo dentro. Pode ver que é um elevador. Tudo destruído. Aí, acho que entrou muita gente. As cordas quebrou. E os guardas conseguiram salvar eles mesmos. É... Pra gente poder reparar. É 350 pedras. Eu gastei tudo as pedras. Eu vou ter que farmar aqui rapidão. E aí, a gente consegue reparar ele. Meu Deus. Por que que eu fui... Aí, galera. Aí, voltei. Fui... Tive que ir na cidade e comprar. Porque, mano... Ó, comprei até 800 pedras. Comprei a mais. Porque tava osso. Eu já tinha farmado quase tudo aqui. E não tinha quase nada pra farmar, então, né. É... Vamos lá. Vou reconstruir aqui. Vamos ver... O que que... Aonde a gente sai aqui? Ah... Quer ver que vai sair lá no... No negócio que eu tentei quebrar? Olha lá. Era... Ah, olha só, mano. Era só reconstruir que saía aqui. É bom que quando, pelo menos, a gente vier pra cá, a gente já vem direto, né. Não precisa passar por toda a dungeon de novo. Aí, ó. Ah, muito bom. Eu tentei ir no totem lá do... Dos bichão lá do... Da ilha da esquerda. É o mesmo desenho, só que ainda... Tipo, não dá pra fazer nada naquele totem. Mas, beleza. Que bom que a gente já saiu aqui. Então, provavelmente, vai ter mais aberturas pra sair lá perto do Druida e pra sair na torre do Pirata. Aquele lugar bonitão é seguindo reto e pra direita, né. Vamos ver o que que a gente acha lá. Mano, esse bichinho dá muito dano, velho. Eu não posso vacilar assim, não. Deixar esse bichinho me pegar, não, velho. O que que tem aqui? Nada. Tem que explorar cada canto, mano. Porque, às vezes, tem umas notas espalhadas no chão. Nas mesas, tal. E você tem que dar uma olhada pra ver o que que fala. Vamos lá. Tá escrito assim, ó. Restam poucos vivos. Os que ainda vivem estão se escondendo ou lutando. Deve usar lanças contra os que disparam raios. Estranho. O girado irá cair usando qualquer coisa que você encontrar. Ainda estou para ver a besta trancada atrás do portão. Quem sabe eu poderia derrubar aquela coisa. Então, aqui já deu uma dica. Que os bichinhos de choque a gente tem que usar lança que é mais fácil. Que bom que a gente já gosta da brincadeira da lança, hein. Mano, quase certeza que vai ter um boss. Quase certeza que vai ter um boss aqui, velho. Ai, ai. Quanto bicho. Nossa, velho. Vai, bate, bate, ataca e roda. Bate, bate. A lança, ela é bem forte. E a gente já conseguiu aprimorar bastante aqui. Ai, nossa. Olha o dano que eu tomei do bicho. Isso é louco. O que será que tem aqui? Isso aqui é sinal de boss, hein. Caraca, mano. É os créditos? Não sei. Parece-me que isso aqui é a pilastra de créditos, hein. De créditos, não. Da equipe. De todo mundo que ajudou a desenvolver o jogo. E minha dedução, né, que... Talvez por estar ali e ali tem um boss, pode ser que aquele seja o boss final. Será? E lá vamos nós. Ai, ai. Vamos lá. Nosso. Nosso. Um momento de concentração que eu não tô nem conseguindo falar direito. corre, come um pão corre, come um pão é só ficar passando esses negócios aqui que eles morrem sozinhos ah, quando passa ele já ativa opa opa aqui liberamos o bagulho novo vou até tirar um print aqui não dá pra virar desbloquei a porta meu Deus, olha todos os símbolos aqui, o esquema é esse galera é bate, bate com a lança, bate, bate rolou, ai é bate, bate, bate com a lança e rola, bate, bate, rola, bate, bate, rola e come pão, velho ih é o boss final, é o boss final é aquele, nossa ai não consigo rolar nossa, ai, tem um machado aqui esse aqui vai ser mais difícil mas vai ser o mesmo esquema aqui, bateu, bateu e rolou eu só espero que ele não solte mob velho, porque se ele soltar mob ferrou ai, ai, ai nossa, velho ai, agora nossa o que que ele tá fazendo deixa eu pegar isso aqui eu não consigo ai, a recompensa mano, o que que é isso machadão ah tá, eu tenho que pular ai, quando ele solta essa nossa ele vai soltar o raio ai meu deus do céu eu tô muito desesperado velho meu deus do céu ai, você tá apelando hein, tio eu acho que esse machado aqui tá dando tá dando mais dano ai, velho nossa, machuca demais isso, mano já já ele vai começar a soltar raio que nem um retardado fica vendo parou, tio meu deus do céu ai, aproveita que ele correu pra longe ai e e tá quase nossa, conseguimos velho nossa, que sufoco ganhamos até conquista ele não é difícil é que eu não sabia os esquemas dele caraca, truta e ganhamos um machadinho ó ganhamos essa picareta aqui vamos ver o que mais que tem pra cá esse aqui é o esse aqui é o semi-boss olha it's a trap, bino it's a trap certeza ou não open opa mais conquista gosta sim e será que a gente zerou o jogo tá uma musiquinha bonitinha coming sun ai então como o jogo tá em desenvolvimento vai ter mais coisa e isso aqui aparentemente é um portal e esses daqui deve ser portal também ah aqui ó um bloco de nota bom vamos lá o Julian acho que é um dos desenvolvedores acho que é o criador alguma coisa assim uma nova jornada nas profundezas das cavernas obrigado por apoiar o Lance Islant no início de sua jornada do acesso antecipado há muito mais pra esperar ao virar a esquina tipo deve ser o que está por vir alguma coisa assim então é isso mesmo aqui deve ser um outro um outro negócio aqui um outro portal com alguma coisa e aqui mano bonitão até esse lugar aqui velho e acho que a gente entre aspas zerou o jogo vou tirar uma foto zeramos o Lance Islant velho no World Access vamos dar uma telada lá pro lugar pra fora vamos ver onde a gente sai saiu nesse altar aqui que aparentemente não brilha nem nada então essas coisas ainda está pra ver galera pra ter interação com o NPC pra liberar essas coisas ainda está por ver deixa eu dormir aqui aqui pode ser que libere depois tipo uma essa é uma masmorra pode ser que libere lá embaixo na cave porque está o mesmo esquema quebrado aqui então galera tem muito mais coisa pra explorar aqui e eles estão desenvolvendo e a gente vai ter que esperar é isso deixa eu ficar que dá pra fazer nos próximos episódios é comprar essa casa aqui tem um terreninho ali em cima também que dá pra gente comprar sei lá liberar todas as armas só o cajado do druida está aceso é mesmo assim ele não falar nada oh meu deus do céu pensa numa preguiça esse druida velho aqui ó aqui pode ser que libere também ou pode ser que eu não tenha explorado certo tipo em algumas outras partes e não liberei ainda mas eu vou ficando por aqui pra não estender o episódio eu vou dar mais uma fuçada se eu achar alguma coisa eu trago aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado curta compartilha comenta se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificação dos próximos vídeos até a próxima e valeu